Tudo varia-se, dá um spoiler da roupa de Lucas e um casaco super colorido de quem será. Boa noite Brasil, oi meus amores, meu Deus, quem é essa jaguatirica que tá aqui? Hum, Raquel? O que você tá fazendo com esse Alessandra Rich, meu amor? Provinha de look de Natal, é? É sobre esse tipo de proposta. E esse saltinho, minha vozinha. É o do Bianchi com o Alessandra Rich. É sobre isso, Silvia Brás tá acabando com o cartão de crédito dela, ela não tá aguentando. Mas esse aqui eu vou tirar essa tira e vou botar do lado pra poder entrar, mas vai entrar. É, Dati, mas ele tá meio machuca em você, viu? Tem o que te dizer, olha São Paulo, que coisa linda. Ó, essa é minha casa chovendo, as pessoas pedem direto pra ver. Ó, hoje tá chovendo. Passando, aproveitando. Aproveitar, meu amor, que agora que eu voltei pra labuta. E é isso, meu amor, São Paulo sendo São Paulo, a terra da garoa, essa chuvinha deliciosa. Quem mora por aqui sabe que é uma delícia pra dormir. E é isso, com esse clima gostoso, meu amor, e essa ansiedade dela para a festa de Virgínia, que chegou. E a final da fazenda. Eu desejo uma ótima noite pra vocês, que já já é sexta-feira e tem mais. Peraí, vou mostrar. O convite chegou da nossa manoca, Virgínia, meu amor, é sobre isso. Estaremos lá, na festa dela, pra comemorar. É 30 milhões de uma rede, 10 da outra, 70 da outra. E é sobre 100 milhões, Virgínia, nós te amamos. Por aqui tá chegando o almozinho. Vem Natal da Vila e vem Espolar por aí, é sobre isso. Tem as parceiras mandando coisas maravilhosas sobre o ano. Patrícia Bonaldi, é sobre isso. Tem um convite maravilhoso da Virgínia, que estaremos lá pleníssima pra comemorar com ela. Eu amei. É sobre isso. Aqui tem coisinhas, Espolar, CJ Mares, eu te amo. Lucas Guimarães, eu tô chegando. Tem spoilerzinhos por aqui, viu, bebê? Final da Fazenda não chega, meu amor. Tô aqui pra comemorar com a Santa Rita. Olha que mimo dos sonhos. É sobre uma boa indicação pro Natal, ó. Eu sou suspeito, eu adoro. Ela é essa aqui, ó. É daqui. Ela amou, Stefan. Tá caidada lá no safado. Tá prestando atenção super na Fazenda, né, minha irmã? Ou sempre atenta no iPhone. É a musa da... Tá fazendo o quê? Votando. Votando, é? Quem é a sua campeã? Sagante. Ah! Sabia que eu não decepcionava, minha torcida é dela. Uma culpa graça. Não sabe o que pedir. Ó, achou. Achou o quê, Det? Estrogonofe. Estrogonofe, foi? Quem é que tá abertinho por aí? Camelinho. Ai, eu amo. Combina. Camelinho. Já que você ama, vou pedir pra oito, né? Ou pra dezoito, se você for me acompanhar, não é mesmo? Se ela é boa. É, ela é boa. Ah, vou dormir, viu? Ela é deprimida. Acreditou? É o único momento que ela fica triste. É, meu amor. Enquanto essa comida não chegar, vocês viram a cara que ela fica deprimida quando ela não acha a parceira dela de guerra. Pediu o quê? Vou, mulher. Pelo amor de Deus. Badei seu estoque. Agora eu vou olhar as coisinhas. Finalizar meu jump. E é isso. É o que temos, né? Mesmo de boa noite, minhas filhas. Mas o Brasil, oi, meninas, nessa beleza que a gente finaliza a noite e o final, e o final aqui você já sabe, né? O pedido ainda não concluiu. Não finaliza nunca, né, Dete? Já já saiu o campeão da fazenda, mas o pedido não termina, viu? Menina. Que labuta, viu, pra esse pedido sair. Depois de três horas, o pedido saiu, meu amor, aí tá do vatapau, chassimia, o caruru. Vocês vão estar mais ansiosos pela final. Ou a comida que não chega, né, Dete? A comida. E nada, né, minha filha? O pedido não chega, a comida não chega, não sai o campeão da fazenda. Realmente tá uma labuta pra essa minha irmãzinha. Que sofrimento, que agonia, Brasil. Mas já acaba, viu, Dete? Tô, né? Nossa, se você ver a animação que ela tá assistindo, afinal, da fazenda. Aí já já ela levanta e diz que tava assistindo tudo, que foi um sonho, ó. Fica lindo. Cata. É, sua, rico, ganhou, caralho. É, aja, mulher. Eu morri. Mandou eu voltar, ficou, fez acontecer pra assistir a fazenda. Acabou de acordar. O pedido não chega, que ela fez da comida. A estrada, ela fica péssima. Você vê que o humor dela, enquanto ela não come, não muda, né? Ela é movida, a comida mesmo. Enquanto não chegar essa comida, você vai ver. A mais, o que você tá passando, você vai beber, né? Eita, que labuta, hein, minha filha? Ó, nervosa. O único momento que ela se levanta, assim, disposta, chegou o iFood. Você piscou. Eu cheguei em Maceió. Oi, minha sereiona. E é sobre isso, com essa vista apoteótica, com esse clima que eu passo pra dar. E esse sexto, meu amor, é sobre isso. É sobre isso, né, Elaine? Já comi minha carne do sol maravilhosa da minha musa. Que eu chegar aqui, em Maceió. E Elaine não fizer minha carninha do sertão, meu amor. Eu choro. Ó, mas olha que fim de tarde lindo. É sobre isso. Esse é o fim de tarde. E ele tá aqui, entreguiçadinho, ó. Ela tá do lado, meu amor, esmagando o Luqueta, mas a gente tá indo. A hora a gente chega, Penedo, meu amor. Tá uma luta, hein? Não, Carla, ele tá ali, tô indo de novo, meu amor. Agora, Luquetinha entre Ute e Raquel, tá babado, né? Pensa no instinho. Pensa no instinho. Pensa no instinho. Agora nós temos que providenciar do outro lado de cá. Tá vendo essa câmera? Vamos, você vai colar aqui, ó. Papel normal não precisa de ar. Não. Fazer um spoiler aqui, Marcelão. Não dá pra ver muita coisa não. Mas é coisa boa, não é não? Opa! Mais um dia super, mega, hiper produtivo, redundantemente falando aqui. Ai, gente, já me emocionei, já chorei agora, já tô de olho inchado. Porque cada dia que a gente finda, a gente vai ficando mais feliz ainda. Acabei de assistir um vídeo aqui, que um dos nossos colaboradores fez o nosso dia e foi assim. Isso tá muito lindo, muito lindo. Acho que a gente vai soltar hoje ainda pra vocês. Espero que vocês gostem. E é isso. Amanhã é sábado. Amanhã é véspera. E o nosso coração tá cheio de emoção, alegria. Hoje teve entrevista minha lá na TV Atalaia de Aracaju. Não vou sem dia, minha querida Jaqueline Cruz. Pois é, falei um pouquinho, não pude mostrar muito. Mas falamos aqui da união, o amor que todos os fornecedores estamos na construção de mais um Natal da Vila. Feliciano com o tema Alice no país. Fico por aqui, né? Porque quem sabe é Luísa, né? Porque ela é que agora tá aqui todo dia. Vai brigar, ela vai ter filha. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz sou eu, Luísa, não é seguidores, a Luz não sou eu. Obrigada, viu? Diazão hoje, viu? Eu tô amando você tá aqui. O pior é que eu vou ficar mal acostumada. Eu vou querer ela pra sempre comigo, é desde de manhã, gente. A gente fica grudada. E festa sem som não acontece. Tamo aqui com os melhores aqui. O melhor é do Nordeste, né? Ricardo Sá. Tá aqui meu amigo Raimundo. Isso aí, meu filho. Trabalhar, né? A Deus ajudar. E vai ter o Safadão, Ludmila. Michael Jackson, Teezy, Pedro Sampaio, muita gente. É não? Com o melhor som. Pra vocês terem ideia do que é o Natal da Vila. É a Vila. A Vila. Tá vendo? Aqui é a Vila que eu moro. Ali é a outra Vila de lá. Até tudo isso aqui vai virar a cenografia da Alice. Não vou mostrar como é que tá muito lá dentro não, mas ó. Ó o tamanho disso tudo. Ó os camarinhos. A gente cria uma atmosfera. Aqui, ó. Vocês não fazem ideia. Do tamanho que tá isso aqui. A gente cria uma atmosfera pra vocês entenderem. Camarinho do Pedro Sampaio. Da Ludmila. É, Safadão. Deixa eu ver. Do... E o Teezy aqui. Eu sou maluco, ó. Tudo isso aqui é criado do zero. Ó. Tá vendo? Esse é o campo de futebol que eu joguei a vida toda. Tá vendo? E tudo acontece ali. Tá vendo? Cada coisinha dessa. Ó. Mangueira da Vila. É um campo. É isso que é massa. A galera tá acampada também. Aqui muita gente trabalhando. De noite. Vocês não fazem ideia da magia que vai ser esse Natal. Vocês nunca viram nada igual. Isso aí eu posso dizer a vocês certeza, ó. É a Vila. A Vila. O que você achou, Deti? Você que não... Ei, Deti, o que você achou que não veio ainda? O que? Aqui? Sim. Eu achei a copa é ótica. Não fica em choque. Em choque. Vocês vão ficar assim, surpreendidos. Se eu tô surpreendido, eu vou abrir. Ideia da reação das pessoas. Eu já tô aqui, ó. Tem spoilerzinho aqui na área. A loqueta tá ali. Raquel tá se preparando. Ele tá mais ansioso do que nunca. Mostra a escultura que ele fez pra vocês. Sua escultura? É você, tadinha ali, né, Deti? Eu e Deti, cansadinhas, chegando de Penedo. Será que domingo vai estar a coisa mais linda? Ele tá encantadíssimo aqui. A gente tá na visita técnica do Natal da Vila. De primeira mão pra vocês. Gente, meu grupo, estou aqui em Penedo com spoiler autorizado. Gente, já dei esse spoiler aí pra nós. Amigo, eu tô chocado em Cristo. Que Natal lindo. Não vou mostrar muita coisa, não. Só vou mostrar o boneco que eles fizeram pra gente. Eu e o Dudestinha. Gente, cada coisa. Cheguei acabado agora em Penedo. E é sobre isso, meu grupinho. Já vou aleicar. Já tá brigando que eu mostrei demais. Gente, tá tudo tão lindo. Olha esse portão. Sem palavras. Aqui tá escuro porque nem tá pronto ainda, viu? Parece que eu tô dando esse spoilerzinho, mas é uma mega estrutura. Sério, surreal. Amanhã eu venho dar mais spoiler. Tá animado, hein, bebezinho? E o Luquinho de amanhã tá um bebezinho, gente. Eu só quero saber se você tá pronto pra domingo, viu? Ó, amanhã não, domingo, né? Amanhã não, domingo. E aí, toma ali a dificuldade, ó. Icônico o grupo, olha só. Aqui é a entrada, né? Do lado é a vila. Então é uma mega estrutura, vocês não fazem ideia. Mas nem acho que vocês vão conseguir passar por aqui. Quem não foi convidado, não existe. Amanhã vai tá tudo bloqueado. Olha ele lá, ó. Eu estou aqui agradecendo primeiramente a Carnê Romaia pela oportunidade do segundo ano natal da Vila Cimavera. Ele tem me dado a oportunidade de trabalho. É uma oportunidade pra muitos profissionais. Eu sou de Aracaju, moro na cidade de Nossa Senhora dos Socorros, da Egipe. Eu mesmo tô com 15 pessoas envolvidas diretamente no evento. Pra mim é assim, uma renovação profissional. Porque já há tanto tempo parada. Eu sou dada em produção de eventos. E ele dá oportunidade pra gente trabalhar, fazer essa festa maravilhosa. Pra gente, um pessoal maravilhoso pra ver a nossa cidade, a nossa linda avenida. E construir essa maravilha aqui toda, né? E construir essa maravilha aqui toda, né? Quero agradecer muito Carlinhos Maia por essa mente brilhante que eu sei que é de dentro pra fora e que ele pensa em tudo isso. O segundo ano que vem é o terceiro, quarto ano adulto. Porque tenho certeza, já é e vai ser tudo diferente pra todo mundo. Só basta acreditar e crer. Ai, meu amor, o bom de chegar na casa de suas amigas é que você realmente se sente em casa, né? Ai, com mamãe não tem misérias, nunca teve. Não é na casa dela que eu vou passar, meu amor. Não é na casa dela.